Bom dia pessoal, vamos mostrar o pé de maracujá com as suas belezuras tamanho desse maracujá, olha, logo está maduro, maduro que está madurando, né? Aí de uma hora para outra dessa chuvarada de dezembro, olha lá, está carregadinho, nossa, muito bonito, também deu maracujá, está dentro do mato, olha aí, olha, tem mais aí, a rama dele lastrou-lhe para cima ali, olha, uma apanhada, vou ver se eu consigo filmar aqui para vocês, vou ter que dar a volta, sai cachorro, pêzão de pé aí, onde é que foi nação, pê de pé, olha aí, olha a segurança, olha aí, olha, o maracujá agora é mato, olha aí, tem três aí, aqui é só, para quem não ia, não estava na, ia vingar, né? Três, truque de xixi aí, é, gostei, viu? Também não jogou calcário no pé dele aí também, rapaz trouxe aí, aí ele deu essa desenvolvida aí também, ajudou. Fica com Deus aí, inscreve no canal aí, para ajudar nós a alcançar uns mil inscritos aí, para fazer mil inscritos aí, eu vou fazer um sorteio aí da faca de churrasco para vocês aí, viu? Fica ligado aí, se vocês puderem também, pessoal, estou querendo fazer um login aí para o baú de mineira, eu não sei o que que eu coloco, aí do desenho, não estou nem em dúvida ainda, vocês me ajudem aí, com Deus. Tão de cana bonito, olha os gomes dessa danada, olha, a cana está bonita, viu? Quando eu era menino, eu podia ir com um pé de cana desse, que, onde é que eu achar, sei lá, as goiabas, as goiabas estão bonitas, olha, cheio de bicho, dá até dó, goiabona bonita, olha os caixões de banana aí, carregadinho, banana prata, pezão de abacate carregado, pezão de abacate aí, para vocês verem, carregadinho, que as abacate, abacate aqui é o abacate, manteiga, vocês falam? está carregadinho, muito abacate, olha, que fartura, tem muito, olha, as gaia até desceu, esse pé de abacate é novo, esse pé de abacate é a segunda, segunda florada dele, esse ano, ano passado, ano passado, ano retrasado, é o terceiro ano, que ele está produzindo, ano passado, ano passado, deu bastante, mas não deu igual a esse assim não, agora ano retrasado, deu uns 10 abacate só, agora esse ano, graças a Deus, olha, dá até gosto, comer abacate, quer comer um abacate desse, esse ano, que fartura rapaz, não tinha visto, olha, não tinha visto que se tentava desse jeito, que se não, parei para roiar de baixo, não, vi só de longe, olha, três na mesma penca, glórias a Deus, as maravilhas de Deus, olha, muito abacate, esse é o famoso abacate de manteiga, carregado, deu mais nessas galhas de baixo, lá para cima, acima foi mais pouco, mas deu bastante, olha que Deus, como a natureza é linda, né, a natureza é linda,